Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo dos Guardiões da Família e vamos tocar o terror hoje que nós vamos falar sobre uma mudança que tem que acontecer na sua situação, na sua vida, porque se isso não mudar, ele ou ela dificilmente vai voltar pra você. E eu quero trazer pra vocês aqui algo com um pouco mais de profundidade hoje. Então seja bem-vindo ao canal onde a gente fala sobre reconstrução de casamentos e família, sem correr atrás, sem se humilhar, nada disso, mas sim tocando o terror pra que a gente possa reverter essa situação, mudar o cenário, sair do sofrimento, da dor, vencer esse cenário que hoje parece ser catastrófico, que não existe mais saída, que muitas vezes você tá olhando, inclusive, uma situação aonde você acredita que tudo que você tá vendo do cenário, no meu caso, é impossível. É ou não é, pessoal? Muita gente pensa sobre isso e vamos que vamos pra gente poder começar a tocar o terror aqui. Que maravilha! Então, pessoal, hoje nós vamos falar de algumas situações, algumas características que eu quero compartilhar com vocês, que é a situação de uma visão, de uma perspectiva que vai mudar completamente os resultados que você está vivendo hoje, inclusive. Não só, eu diria mais, né? Não só em relação ao seu casamento, mas nós vamos ter um bate-papo aqui que vai falar bastante sobre isso. Separei os temas aqui, separei alguns pontos pra que vocês possam me acompanhar nessa situação. E o grande lance é o seguinte, pessoal, esses dias teve uma situação muito interessante de algo que aconteceu dentro da minha família, vamos dizer assim, e aquilo me chamou atenção demais. Então, estava eu, né, conversando com a minha mãe tranquilamente, batendo papo, tal, não sei o quê, e ela falou uma coisa, falou, ah, fulano tal disse que você não gosta dele, não gosta dela. Não vou falar os detalhes aqui, naturalmente. Então, a minha mãe falou assim, ah, fulano veio falar pra mim que você, eu, Luciano, detesta ele. Aí eu, ahn? Eu? Por que eu? Ah, ele tem certeza que você detesta ele, tal. Aí eu falei assim, falei, olha, engraçado, porque com todo amor, né, eu nem lembro da pessoa no dia a dia. E não é por mal. Cara, eu tenho minha rotina. A gente tem encontros em festas, em situações aonde a gente acaba cruzando, encontros de família, esse tipo de situação, beleza? Então, cara, no meu dia a dia, pra mim tá tudo bem. E essa pessoa remoendo essa situação e acreditando que eu tinha um sentimento muito negativo sobre essa pessoa, né? Então, a pessoa achava que eu não gostava dela. E aí vem o insight que eu quero passar pra vocês, né? Afinal de contas, o que é realidade? Porque quando você começa a enxergar o mundo por esse prisma que nós estamos falando, a pessoa começa a ter uma característica e criar cenários, histórias, cenários e histórias que estão atrelados à própria mente, que não necessariamente é uma realidade. Luciano, o que que isso tem a ver com a situação da gente reconstruir o casamento? Pô, me acompanha nessa história. A pessoa vem há meses se bobear, acreditando, tendo cenários, ao ponto de externalizar isso e falar pra outra pessoa, no caso foi minha mãe, que tinha certeza que eu não gostava dela. Então, olha que louco. Primeiro, ela criou uma realidade que pra ela estava maltratando ela. Segundo, ela estava colocando em mim um sentimento que ela criou sobre o que eu sentia. E sobre isso, ela foi criando uma história e destruiu, de certa forma, a qualidade de vida dela. Como assim? O estado emocional, porque ela fica ansiosa, ela não queria que fosse assim, porque foi por causa de uma coisa que eu fiz lá atrás. E, gente, na boa, eu nem lembrava da pessoa assim, tipo, tá tudo bem, uma pessoa da família, quando encontra, dá risada, conversa. E eu não sabia nem do que ela estava falando. Cara, o que isso tem a ver com a gente aqui? É o seguinte, a maioria de vocês aqui está criando cenários na sua cabeça sobre o que pode estar ou não estar acontecendo lá do outro lado. Quem está entendendo o que eu estou falando agora? Pode estar interpretando, inclusive, sinais, comportamentos que não têm nada a ver com você, mas você tem certeza que é com você. E sabe o que é o pior? O pior é que você passa a sofrer porque esse cenário para você é uma realidade. Então, o que é a realidade? Se você for parar, de fato, realidade mesmo é tudo aquilo que existe. O que existe? Opa, olha aqui. Um copo de água, beleza. Tudo o que existe. E o que é a existência? Existir é a condição, é uma condição que pertence somente ao que é real ou ao que pertence à realidade. Algo que é, de fato, existe. Só que a nossa mente tem uma característica, galera, prestem atenção, vocês vão entender que o que eu estou falando aqui vai impactar profundamente nas suas possibilidades de ter a sua família de volta. De ter o seu ex, a sua ex de volta no seu casamento, salvar a sua família. Porque esses comportamentos e histórias que você cria, que para a sua mente é uma realidade, porque a nossa mente não consegue separar o que é realidade do que é imaginado. E você começa a ter uma repetição e viver aquela história repetidamente ao ponto de você entrar em depressão, desistir da situação. quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Está caindo ficha aí, sim ou não? Então, você começa a moldar as suas atitudes e comportamentos através da história que você está criando e não necessariamente é uma verdade. Luciano, mas e se for verdade? Eu vou virar para você e vou falar aquela palavrinha mágica. Ah, mas ela acha mesmo. Ah, mas ele está mesmo. Sabe o que eu vou virar para você? Vou falar assim, e daí? Ah, mas de fato ele está com raiva porque ele veio e falou para mim, eu vou virar para você agora e vou falar assim, e daí? Essa pessoa não quer nem me olhar na cara, eu vou virar para você e vou falar o quê? E daí? Isso não é uma característica de condenação de uma possibilidade ou de uma oportunidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai condenar de acordo com a forma com que você vai interpretar aquele sinal, aquele comportamento, aquela atitude, aquela decisão, aquela raiva da pessoa. Por isso, juntando uma coisa na outra, que eu falando tanto para vocês aqui, que é a situação de que nós não devemos o quê? Estalquear. Por quê? Porque a hora que você estalqueia, você dá, presta atenção, escreve isso para não esquecer mais, quando você estalqueia, você dá sementes, alimento para a sua mente criar a história que ela quiser e não que necessariamente é uma realidade. e aí essa história que você vai criar é onde você vai se pegar, ter as emoções, tomar as atitudes e mudar os seus resultados. Se você não está forte, se você não está forte emocionalmente suficiente, o que vai acontecer? Essas histórias vão prejudicar o seu comportamento. vocês entendem, pessoal? Então, galera, Luciano, ele me bloqueou. Ah, ele me desbloqueou. Agora me restringiu dos stories. Agora me liberou dos stories. Postou uma coisa nos stories e eu não vi. Aí foi lá e postou no status. aí como eu não vi, eu tenho certeza que ela me restringiu de novo e me bloqueou de novo. Então, ela está querendo chamar minha atenção. Então, eu devo ter que tomar uma atitude. Mas será que é isso mesmo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem sentiu isso e fica viajando na maionese, fica repetindo o cenário e aí você fica analisando fica analisando esses micro sinais. Qual que é o problema? Eu até anotei aqui esses dias que eu estava conversando com uma pessoa. Aqui, ó. Sabe qual é o problema? Você está vivendo de uma micro esperança. Você está à procura de uma micro esperança. Diz a verdade, se eu não tenho razão. porque se você postar o seu gatinho de estimação e de repente ele ou ela apenas curtir essa foto, vai brotar uma esperança em você. Eu acho que tem alguma coisa. Ela deu algum sinal. Eu preciso me mexer. E você começa a contar a história. Isso entra na auto-sabotagem. muitas vezes você quebra o contato zero e você está super analisando. Só que tem o outro lado da moeda. Porque aí você se alimenta de micro esperança. Ok. Só que tem um detalhe que às vezes você não vai ter a micro esperança. Você vai ter uma imagem, uma fala, uma frase, uma música que vai alimentar a sua dor. Alguma coisa que a pessoa diz assim, nossa, eu nunca tive tão bem na minha vida. E você vai pegar para você. Vai falar assim, caramba, ele está falando de mim. Ele está falando porque ele separou de mim. Então agora ele está mostrando que ele está feliz. Então ele está feliz. Então o problema sou eu. E você começa a criar de novo um cenário catastrófico. Basta a pessoa falar isso. Que você vai começar a pensar assim. Ele está com outra. Meu Deus, ele já me esqueceu. Agora já era. Ela não pensa mais. Ela vai começar a ver outra pessoa. E se nesse meio tempo o Luciano fala tanto do alívio que ele passou do alívio ou ela vai passar pelo alívio e se ela se acostumar com esse alívio e gostar desse alívio e quiser ir embora de vez. Então galera, vamos lá. O que eu estou querendo dizer? você tem que mudar essa característica de qual realidade ou história você está contando para você para você mudar e moldar os seus comportamentos para que você possa de fato ter chance. Porque o que você está vendo hoje e a história que você está contando em cima do que você está vendo vai sabotar você. Vai destruir as suas chances. Eu garanto para você. eu não tenho o menor medo de errar. Então presta atenção. Qual que é o problema? Vamos lá. Galera, vocês estão acompanhando o que eu estou falando? hoje eu resolvi trazer um tema aqui um pouquinho mais técnico, vamos dizer assim, porque isso aqui vai além caraca, vai além da frasezinha de sedução e do eu quero curso de reconquista. não, galera, não adianta você ter todas as estratégias na mão e você não entender que tem que mudar essa parte. Então eu estou só dando uma passada aqui, vamos dizer assim, que não dá para aprofundar, senão eu daria uma aula para vocês aqui de oito horas, de verdade, mas esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Então veja, o mundo, presta atenção no que eu vou falar agora, o mundo, ele se torna tal e qual a maneira pela qual você observa esse mesmo mundo. Presta atenção, o mundo se torna tal e qual a maneira pela qual você observa o mesmo mundo. Quem que diz isso? Não vou entrar no mérito, mas só para vocês entenderem, é a própria física quântica. O que eu estou querendo dizer que não é a minha opinião, cientificamente é comprovado que a realidade é criada pelo observador. Quem é um observador da sua realidade? Você. Sim ou não? Você, você é a realidade da sua própria vida, o observador da sua própria vida, da sua própria realidade. Então você vai ver o mundo de acordo com o que você tem dentro de você, com os seus filtros. Então, por exemplo, você pega uma pessoa, eu vou dar um exemplo clássico, eu e minha esposa aqui, nós dois juntos, tá? Às vezes, ela vem me mostrar uma mensagem que ela recebeu do trabalho, por exemplo. Ela fala assim, ó, você viu? Ela está querendo me cutucar. certeza que isso aqui é só para me provocar. Ah, colega do trabalho dela lá, por exemplo. Aí eu leio a mensagem e falo assim, não, acho que ela só tentou te dar uma informação. Não tem nada, não vi nada demais aqui. Quem já percebeu isso? A mesma situação, o mesmo cenário, e duas pessoas interpretam diferente e falam assim, não, não, está de boa, cara, a pessoa não está querendo dizer isso. E a outra já fala assim, está dando recado, tenho certeza que é só para me provocar e me cutucar. Caraca, é o mesmo texto, só que os meus filtros me fazem olhar o mundo e a percepção das pessoas de uma forma diferente. Se eu sou uma pessoa que tenho o hábito de me meter em confusão, em brigas e assim por diante, o que acontece? Todas as vezes que alguém fala comigo, inconscientemente, eu fico procurando gatilhos para arranjar confusão com essa pessoa. Então, o mundo, ele se torna aquilo que eu observo nesse mesmo mundo. através de quem? Das minhas, dos meus filtros. Então, galera, a verdade é, a realidade é o que existe. Só que cada pessoa, anota aí, cada pessoa vê a realidade de acordo com as suas crenças. Então, coloca aí, a minha realidade é de acordo com as minhas crenças. crenças. Então, se eu sou uma pessoa vitimista e alguém faz uma brincadeira, eu vou me vitimizar, eu vou sofrer, eu vou falar que não é comigo. Se eu sou um cara protagonista, uma pessoa tenta falar alguma coisa, é a mesma insulto ou a mesma situação e eu vou simplesmente passar batido e falar assim, tá, tudo bem. A opinião dele, o que ele pensa não importa. então, pessoal, e a gente começa a perceber uma mudança violenta e no matrimônio e no casamento. Será que o que você enxergou na relação, o que saturou a relação, você também não é responsável pela relação saturada? Será que o fato de você ter esses filtros, esse véu na sua frente, entendendo que tudo é contra você, que todo mundo te prejudica e de repente, por mais que não seja, você potencializa ou cria cenários para que as pessoas coloquem você numa situação que você acredita, como de inferioridade, de dependência, de ciúmes e aí você vai tendo comportamentos e acaba criando gatilhos e reações nessa pessoa que vão gerar um comportamento nela para validar o que você acredita. Enquanto você não mudar essa percepção interna, alguém perguntou aqui para mim, Luciano, e se eu não quiser mais a ex? O que que se faz? É simples. Se você não quiser mais, é um livre-arbítrio seu, cada um toma a decisão da sua vida, eu estou aqui para defender a família, mas você tem o seu direito, se você falar para mim se eu não quero mais, sabe o que vai acontecer? Você vai sair dessa relação, vai entrar em outra relação e você vai cometer os mesmos gatilhos, porque você não mudou o filtro que você enxerga a vida. Então, você vai mudar de relação e os filtros, os problemas vão continuar com você. E aí você não entende por que você de repente há X anos da sua vida não consegue estabilizar uma relação saudável, plena, realmente incrível, de afeto, beijo, toque, abraço, troca, partilha, profetização, sacrifício de dois lados. Eu não quero mudar ele e ele não quer me mudar, eu não quero mudar ela e ela não quer mudar, a gente é feliz. Tem vezes que eu pergunto isso e as pessoas nunca viveram isso de forma profunda, talvez no começo da relação, porque as pessoas estavam mais preocupadas em conquistar do que em construir. E é exatamente nesse momento, quando nós estamos preocupados em conquistar, que nós entregamos o que de fato vai fazer a outra pessoa bem, feliz, e a outra pessoa faz o mesmo. Então existe uma troca de entrega na linha do tempo, eu paro de entregar e passo a exigir e a outra pessoa também. Então existe ausência de entrega e excesso de demandas. e aí, meu amigo, o relacionamento vai pro saco. Então lembre-se uma coisa, galera, lembre-se uma coisa interessante, a realidade, toda realidade, pra ela acontecer na visão de alguém, vai precisar de um observador. Eu, você e todos aqui, sem exceção, somos observadores. A realidade de cada indivíduo é resultado da mistura dessas observações. Se eu consigo apenas ver a dor, a tristeza, a escassez, minha realidade de vida será criada com esses elementos. Se o que eu vejo é que tudo pra fazer uma reconstrução do casamento é dificuldade, é difícil, não dá, na teoria é fácil, o que você vai encontrar no seu processo é dificuldade, roda presa, mais dor, ansiedade. Então, pessoal, eu tenho que alertar vocês, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas, elas acreditam que um processo de reconstrução vai ser fácil. O processo de reconstrução, ele é desafiador. Eu nunca disse aqui que é fácil? Alguém já viu eu falando aqui que é fácil? Não, é molezinha. Ó, molezinha, cai pra dentro aí, ó, vamos começar a ver, faz o contato zero, manda essas duas mensagens quando acabar o contato zero, seus problemas estão resolvidos. Pronto, é só você aguardar que tá tudo resolvido. Amigo, amigado, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que fez você estar hoje na situação que você está é um composto de atitudes, comportamentos, ações, decisões e omissões durante a sua vida que te colocou onde você tá. Pode doer, mas é libertador. Então, não é apenas fazer uma palavra mágica, um chá de plim-pim-pim aqui pra vocês e falar assim, mudou. É desafiador? Sim. Só que a pergunta que você tem que fazer é, não é se é difícil ou se é fácil, é se a tua família é prioridade na tua vida. Porque quando a gente coloca aquilo como prioridade, não existe fácil ou difícil. Existe só uma coisa, eu vou até aonde não der, mas eu vou até onde não der mais. Aquela famosa história, eu consigo ou eu morro tentando? Essa pessoa vai ter êxito. essa pessoa vai ter êxito. Agora, tem gente que tá pensando assim, ó, eu vi comentários passando aqui e eu recebo muitos comentários. Ah, Luciana, mas fazer contato zero é, pra quem não tem filho é fácil, quando tem filho na teoria é fácil, mas na hora de aplicar, claro que é difícil. É desafiador, tem que aprender, tem que desenvolver, vai ter que superar, vai ter que saber lidar com as emoções, você vai ter que saber se comportar do lado da pessoa, você vai ter que saber ressignificar a provocação do outro, da outra, na hora que for te entregar o filho, pegar o filho, na hora que eu tô fazendo um negócio na sua, no seu trabalho, numa sociedade. Não tem conversa. É claro que é desafiador, quem não encontra, tanto é que a maioria das pessoas fala assim, galera, nossa, eu achava que o contato zero é difícil, mas a reaproximação é muito mais. Entenda uma coisa, o contato zero pra muitos vai ser moleza, eu garanto pra vocês, tem que falar, nossa, eu não consigo com o contato zero, eu fico numa agonia, eu quero ficar vendo o que tá acontecendo lá do outro lado e tal, eu vou falar pra vocês, galera, contato zero é o menor dos seus problemas, você tá aqui pra construir uma história de 10, 20 anos, você não tá aqui pra resolver algo em um mês, e tudo que vale a pena dá trabalho, eu não quero te assustar, só que vale a pena, por isso que a gente faz, porque você vai construir algo que você provavelmente nunca nem sonhou em viver, e não é só na relação, é na sua vida, porque onde você tá hoje é reflexo das crenças que criaram a sua realidade, que é o nosso tema de hoje, então enquanto você não mudar, o que a gente tem que mudar, eu coloquei lá no título, se você não mudar isso, não tem reconstrução, enquanto você não mudar esse filtro que você enxerga a vida, o relacionamento, o matrimônio, a outra pessoa, o mundo, enquanto você não mudar esses filtros, você não consegue reconstruir a relação, por quê? porque você continua olhando a vida, a pessoa com injustiça, que não é certo, que eu não devia ter passado por isso, e que, poxa, porque, e a mágoa, mas eu quero, sem ele eu não sou ninguém, tudo que eu tenho agora perdeu sentido, tem gente que é bem sucedido, ou bem sucedida financeiramente, e fala, Luciano, eu tenho dinheiro, eu tenho, pô, eu tenho um monte de coisa, mas nada disso tem valor mais, eu falo, então, porque nós somos sistêmicos, é importante prosperar? Claro que é importante, só que enquanto você não deixar a sua vida sistêmica, quando uma área ou duas áreas vem pra dentro, ou seja, elas perdem poder, elas implodem e tiram a situação, porque no final das contas nós temos que dar importância e atenção pra todas as situações, e a pessoa que tá na sua vida ou que você quer que esteja na sua vida, ela tem que sentir prazer de estar com você, pra isso, você tem que criar uma nova realidade à sua volta, a minha realidade que eu cocrio de acordo com as minhas crenças, ou seja, o meu trabalho, a casa que eu compro, o trabalho com vocês, a realização, a ajuda, a minha saúde, essa minha realidade está impactando na realidade percebida, por exemplo, da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, então quando eu mudo a minha realidade, eu interfiro, e é aí que as pessoas não entendem, que eu falo, seja você a mudança, que você vai influenciar e inspirar aquela outra pessoa a te olhar diferente e falar, peraí, estar do lado dessa pessoa é uma experiência impressionante, eu quero desfrutar disso, por que não? olha quem ela se tornou. Eu recebi de uma aluna esses dias um caso onde a pessoa, o ex dela, estava namorando com outra pessoa, em outro lugar, já morando junto, saindo, sei lá, não queria falar com ela, ignorava ela, tinha raiva, tudo que ela falava, ele não queria escutar, isso que eles trabalham juntos, ok? Eles trabalham juntos, olha lá, achei, eu vou ler para vocês verem que loucura que é isso, galera, só um trechinho para vocês entenderem, e aí o que aconteceu na linha do tempo? Ela quis desistir várias vezes no processo, ela falou, Luciano, não acontece nada do lado de lá, ele está muito decidido, ele está curtindo a vida, ele está feliz, ele está com outra, ele não me dá brecha e não quer nem me ver pintada de ouro, e eu falando para ela, você está com o foco errado, você está super analisando, você está criando histórias na sua cabeça que está destruindo a sua qualidade de vida e com isso está piorando a sua evolução, e a coisa foi indo, foi indo, foi indo, ela começou a entender o jogo, falei, meu, congela, vamos, e ela começou a fazer o trabalho dela, trabalho de desenvolvimento, começou realmente a evoluir, aí começou a acontecer umas coisas estranhas, do nada, que não é do nada, a pessoa começa a responder, manda uma mensagem para falar do trabalho de uma coisa aleatória, e ela focada no contato zero dela e trabalhando, etc e tal, fora os ganhos que ela teve na vida dela que eu não vou, não dá nem para explicar isso aqui, aí o que aconteceu? Ele começou a se aproximar dela, começou a falar uma coisinha, falar outra coisinha, aí puxava um assunto aleatório, e ela na dela, tocando o terror, trabalhando, evoluindo, se merecendo, quebrando crença, ela mudou completamente o estado dela emocional, ela era uma pessoa que brigava com todo mundo, cara, ela fez uma revolução na vida dela, revolução, não é uma garibadinha, ela fez uma revolução, Luciano, em quanto tempo? Em dois meses, dois meses, não estou brincando, aí as coisas, começou a ir, aí uma hora ele falou assim, ah, eu fiz uma comida a mais aqui, levou uma marmita para ela, toda caprichada, aí começou, aí de repente, começaram a trocar mensagem, enfim, não vou entrar em detalhes para não expor também, e ele escreveu assim, é, ela falou um negócio para ele, ele falou, agradeço de coração, sinto que é verdadeiro, você se tornou, olha, aqui que é a sacada, galera, você se tornou uma pessoa do bem, sempre foi, mas agora, sei lá, você está diferente, bingo, galera, o que aconteceu, aqui, ela conseguiu já, mudar a percepção, mudar a emoção, ele perceber que ela está, consistentemente, diferente, por quê? porque ela mudou a realidade dela, é o que nós estamos falando aqui, ela não está tentando mudar a relação, ela mudou a realidade da vida dela, e ele percebeu que a vida dela está diferente, quem está entendendo, galera, ela vira e mexe, está aqui com a gente, quando ela escutar essa live, ela vai falar, está falando de mim, que ela vira e mexe aqui, e ela ainda me mandou um áudio dele, falando, é, quem te viu, quem te vê, ele ainda reforçou, que ele está impressionado, galera, a hora que isso começa a acontecer, primeiro, você não tem mais ansiedade, você passa a se divertir, você passa a estar verdadeiramente bem, como pessoa, e tudo isso passa a ser contagiante, quando você muda a sua realidade de vida, você, consequentemente, você tem a prova, de que você mudou o quê? As suas crenças, que são, que é o véu, que são os seus filtros de olhar o mundo, e com isso você co-cria coisas diferentes, enquanto você estiver agarrado, em dor, escassez, que é difícil, que não dá, porque ela não reage, porque que desgraça, porque que não sei o quê, porque que não vira logo, isso não é justo, isso não é legal, o que ele está fazendo comigo, porque a pessoa, pô, eu fui uma pessoa tão boa, eu fiz tudo o que ele queria, parou, enquanto você está nesse desespero, com esse discurso, você está se vitimizando, está fazendo sentido, pessoal, assim ou não? Galera, o que eu quero dizer para vocês aqui? se você está viciado, a só enxergar problemas, você vai co-criar problemas, então agora eu faço uma pergunta para você, onde está o seu foco durante o dia? no problema ou nas soluções das possibilidades? Porque isso vai mudar completamente as suas possibilidades, com ele ou com ela, enquanto você não mudar as suas crenças, você vai ter um problema, são elas que nos permitem, ou não, ver o mundo de uma forma diferente do que você está vivendo hoje. Por exemplo, quando você olha, eu não quero discussão política, mas eu quero que você traga para você o sentimento, não precisa nem escrever, quando você olha para político, qual é a primeira coisa que você pensa? Quando você olha para uma pessoa rica, qual é a primeira coisa que você pensa? quando você olha para uma pessoa que está querendo conversar com você, qual é a primeira coisa? Tudo isso são crenças, é a realidade que está instalada dentro de você, você pode mudar. Ah, Luciano, mas é verdade, não importa, você não é refém do que as pessoas fazem, sim do que você quer que ela seja, a sua vida seja. Está entendido, pessoal? Então lembre-se, a condição que você está hoje não é uma maldição, a sua vida tem jeito, o seu casamento tem jeito, por mais que hoje você olhe e fale que não tem. Por mais que você olhe hoje e entenda que não tem jeito, você está tendo o síndrome, a síndrome do especialista que eu falo dentro das minhas jornadas. Galera, parece que está tudo errado e de repente acontece um negócio que nem você, nem ninguém esperava, mas é porque você foi consistente e não desistiu. Então escreve aí, a minha vida, o meu casamento, a minha família, tem jeito. Se você desistir, você deu game over. Não é a situação externa, porque aí de fato, ninguém vai te obrigar a nada. Beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê muito em breve aqui no canal. Valeu, galera!